Música 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 E aí O que é necessário dar o que está em estilo de vida, a todos os movimentos are gigantesco no mundo brasileiro, para ser assim como o Brasil , com o Brasil de novo, com o Brasil de novo, com o Brasil de親 blood, e tem um tempo que precisamos fazer suas sãoitas. com os que todos os patrofois, vocês começam a dar nisso de todos os sábios com o trabalho, que também se tornará. Tanto é um país de triunfo em distância, não é o instrumento, o instrumento é algo que ele está no Estado não é o instrumento, ou o instrumento. Tudo bem, o instrumento está em um instrumento, a fazer um instrumento em ausência. Nós decidimos transmitir essa questão de atendamento. Por isso não, de toda a idade europeia, todos os países sintam a criar um início no mundo. em relação ao mundo. Maravilha! Mas o que é que é o que é o que é o que é que é o que é? mas nós temos que ter um amigo que nós temos, que é o nome da minha queridação. Eu disse que todos os países devemos nos dar um grande ano para chegar para chegarmos às vezes para chegarmos para dar problemas para chegarmos e também para chegarmos para o mundo. Isso é o que nós temos que poderámos para o mundo. Não há ponto de ser um grande um grande mundo. Mas nós precisamos para chegarmos à noite sobre o mundo. E aí 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 11. Então, nós começamos proibirmos a serviço da obra de prejuíza do mundo. Então eu estrangem no prévio da obra. Eu esqueci da obra de prínio 9 do mundo para ninguém. Então, essa é a característica que nós mandamos para pegar o mundo. Sobre a UFAC, feijão de 20,000 dólares e 15,000 dólares. No, é dois lhes, que estamos atingindo o alcançar atualmente, você está atingindo o alcançar sua conexão, E aí Por isso que eu quero dizer que o mundo tem existe mais uma forma, e mais um mundo é mais importante. E o mundo faz mais um mundo mais um dia. O mundo que é o mundo que faz o mundo. Contribue o mundo que está aqui no mundo. O mundo que está aqui no mundo é o mundo. A gente tem um importância. Em um cara que está mais forte como o mundo está no mundo. Em um ano passado, eu estou trabalhando com o mundo há mil anos. Eu estou fazendo um mundo com o mundo todo mundo. E aí asas foram para asia para o ayer com a intenção de que sejam a stronger together not any one behind então ele tem 300,000 ele é um bom tipo de foros que ela acho que se inscreva no rinconheir porque ela estava no rinconheir para antes de entrar no rinconheir eles só foram no rinconheir para antes de entrar no rinconheir em um ano de teres anos se inscreva no rinconheir em um mundo do rinconheir Obrigado. EPE, TPP, e também pode ser um grande confiança, todos os atos estão. Tem um gordo de um gordo, de um gordo, de um gordo de um minuto em cima de um particular. Por isso, se estarem estratégicos eólicos, nós precisamos ficar com um estrangeiro, nos países de Aracet. A gente tem um valor de cação em criação euronoração, um GDP em criação de 103.6% de criação euronoração. Isso é uma questão de roma. Em 2017, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é? O que é? O que é? e assim como o que é o nosso site. e assim como o nosso site www.meu.se e tem um site que nos tutelar o nosso site www.meu.se nós temos que fazer mais uma vida nós temos que fazer um site para fazer um site para mostrar um site para fazer um site para fazer que nós chamamos de Smart, nós temos que começar a fazer com a startup que está chegando ao longo do mundo da ACPE. Houveia-la-bán, nós temos que fazer o startup, que é uma série de 10 mil reais, desde o tempo de 2 ou 3 anos que está chegando. Então, nós temos que criar um novo smartphone, que nós temos que criar um produto que é um produto que está chegando ao longo do mundo. Obrigado por assistir. em seguida. E aí E aí Isto é o treinador. Gostaria da direção. O que eu sou o que eu sou. Para qualquer mindset, não contente o que eu não sei que acontece. Porém, eu sou porque eu sou um pai que está por ela que eu sou. Então, eu treino que eu mongrei a poder com os acordos de todo mundo. Então eu sou o nosso parto. Mas eu sou um problema. Mas se você tem algo mais ou menos que eu sou. E aí A questo tipo é o problema da vida, da vizinha de vida, da vida, do que se sabe o什麼. O que é que tem o trabalho, do que o trabalho é o trabalho do trabalho pra viver nas em biggestrasse. A gente tem o trabalho que há uma vida tranquila, mas não é! E aí tem o trabalho, o trabalho que ocorre por 30 mil mil euros. Tereza de 600 mil doação do mundo Teixeira de 500 mil doação Estar as duas doação Vamos para falar com os patrísticos Estão desmoredida Em Liebe, eu tenho 30 milhões Para fazer um prédio em seguida e além de ser bem seguida Arceã, mas não devo proporcionar Também apropriados em direitos Teixeira de Alá, Teixeira Udicam Então, eu vou mostrar o que é 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 o que é. Quando a gente olha aqui, o primeiro lugar e senão, o primeiro lugar é, o primeiro lugar tem o primeiro lugar e tem oito lugar, então esse lugar tem queinarm para o próximo lugar e ir toda aqui, então se você não conecta aqui daqui, mewung lão, mewung rong,~! lá pra gente trabalhar, vai trabalhar, fazer aqui em casa, Então pegar isso de novo. Então, essa é a área de trca. Isso é algo só que tudo o mundo, se eu puder que a gente cumprir a gente de um tipo de tracción ao redor, sobre isso, que a gente não pode ajudar com algo que trata sobre essa coisa. O que é o que é o que é o que é? ... ... ... Obrigado. E aí que a gente vai se dar uma vez mais no mundo. No sério, o Brasil, o Brasil, o Brasil é o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. porque a gente usa o dinheiro e o dinheiro que a gente sabe, mas não tem que ser uma pessoa que não tem, mas também tem uma pessoa que não tem que ter uma pessoa que não tem, mas não tem que ter um problema. Mas, vamos lá. Peraí, quem quiser quiser falar sobre quem estiver usando o nosso mundo, ou não precisa ir a suitorografia, como o que realmente o que sai temos? Foi uma questão para o nosso mundo. Essa questão é uma questão de terreno de refluxar, realmente que os convoltejus se conhece a gente que faz parte do outro lado. E como se convolvemos um orientador. Agora, eu falo que... Eu tenho que deveria dizer que isso era que ele não vai se existe. a gente quer viver em conta de tecnologia que faz parte, das tempo que noânia do outro. Eu tenho que fazer o mundo. A gente quer dizer que isso é um mundo em perdao. O que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí Para que nós temos que garantir que, junto a gente, nós vamos ter abrigado por um sábio dentro de cada um novos rastro, Will dizer que nós vamos ter, é o que esse tipo de corpo afirmado. Que é o seu corpo costumado. Isso significa que não é só o coração. Não é só o que é polícia do grupo do trabalho. Eu preciso ter um problema. Se ele me tem o tipo de produção, porque no prison, não tem o corpo, não é a arma que não faz o corpo da guerra. Aqui, nós vamos começar abrar. Nós vamos falar do ponto! E aí porque eu faço a partir de uma briga de uma briga de um que se tornou um os cunho. Que é o que o o que a gente tem de hoje. Que é o que o que é 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 o que é. Nós não temos que ir a definir a reação de abrigos, porque todos os seteiros são as pessoas que estão em seguidas. E a partir de um... Não são os vetores que você sabe o que é. Portanto, o que é o que é o que é o que é, que nascem o que é. Como que é, o que é o que é. Porém, o que é o que é que é. Porém, o que é o que é o que é o que é. Jhahr que sim. Marquee. Marquee krivado de雷... Os anos... Os anos... Os anos... O advo. prajo mais a 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 que nós temos que fazer o que é isso que nós temos de fazer. Nós temos que usar uma obra de novo, porque nós temos uma obra de grandeza, que temos artistas, que temos uma obra de arte. Cámos, que nós temos que usar a obra de arte. Futebolismo tem uma obra de arte. Justo que temos um lugar para o tempo. Cámos com um lugar. Um lugar de um lugar para o emprego. Eu sou um lugar para fazer um lugar para o emprego. a gente tem que fazer o ato em um pouco, o que ele tem que fazer o prêmio, a gente tem que fazer isso para chegar aqui, mas tem que fazer isso, mas são todos os işarem. Hães que se tornam, dê-xam, mas não o ganho, mas não o ganho. Só que você vai fazer com o que você pode fazer isso, o que você pode fazer com o que você... É, a partir de a partir de sua visão, não é ele, você pode ter uma reflexão, mas a partir de uma vezes, ela vai... O que você pode ter feito isso, é umź saque com o que foi, Isto que dizemos-se como o опorrente, assim como eu faço, eu faço isso porque eu sto fazendo esse tipo de aprendiz, né? Meu Deus, ele tá um tempo para mim, porque eu não tenho nada que eu fizer com os maisons e eu não tenho nada, mas não tenho nada para mim, mas eu não tenho nada para mim subscribed, mas eu não tenho nada para mim. A partir do meu caso, eu não tenho nada para mim que ela se consiga por terra, tem nada para mim. Vamos falar sobre o número para fazer aquilo que criamos, que criamos o número que criamos para o mundo. Nosso como esse número te parece. Por isso é o número número de pesquisa, princípulo também como se estivesse no trabalho, porque a cidade de novo prazo, nos dias depois de fazer isso em dia 10 anos, é muito 80 milhodas príncipe-jagrâm, devemos pensar que nós não estamos fazendo nada, nos dias depois de ir ao longo da parte dos anos. Obrigado. Não é direito. Mas o que é o tipo de飯ismo, não é o tipo de飯ismo. Um ano que era o tipo de飯ismo. Foi um ano que ele foi. Em um ano que vem, muitos já estão nascendo. Eles estão noelos e perguntando por seu lado. Eles estão noelos. Essessem noelos Quanto que eles não têm tudo. Eles estão noelos. Eles estão noelos. Que aí, o que é isso, né? todas as coisas estão começando a linda, para não vai ajudar, fazer para o trabalho para fazer isso, não pode ter conseguido. Hoje ele entendia que a gente se trata de um mundo de strutas e um mundo todo informado... como o mundo todo se me encerra. Tudo é possível que o mundo sabe? A gente pode pensar num mundo, o mundo todo está inao da mundo? Mas o tempo inteiro é desigualdade sem dúvida? Então, o processamento de fato é que todos se inscrevam no canal. Então, o processamento que todos usam conseguem. Então, o pessoal que possam ser, nós não conseguimos fazer algum tipo de estrangeiro, mais não conseguimos? Bem, nesse caso, eu prefiro, a respeito é um público que faz sobre... ...tá-lo, o investidor, o investidor tem que choque vinte e o investidor. Não é quente, não é o país do koso, mas é para o país, não é o país, não é o país do país, que tem ninguém, que tem um rio de um dos estrangeiros no mundo tem um grande grande um um grande um um grande um 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 E aí 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 Mas já vai roxec守 o termo. Então, é o termo de que é uma das mudanças que ocultaram para obedecer uma pesquisa com o que é umaезжa de um papá ao posseiro de um lugar o que é uma das mudanças que eu comprovia com o que formou o que morgue essa é a relação já tinha de um tempo, não tem problema prazer , não tem problema, que não tem problema, com a gente para um ter um tempo, então, se digue um tempo para que você possa ver, por que todos os outros dizemão que fizemos, ou seja, quando pensamos no projeto, ela é a cara que não courrou nessa época, então ela começa a ter dado tal como um ordem, E aí? Énimo. Énimo. O tomo é o futebol do horejo... Assiste o futebol. E a3 forma de ser um... P од pobado do horejo imprenação. Para o almoço, E a3 forma de ser um gregado ação, E a de futebol de ser um gregado. E a um gregado, Para o abrigado, O girl, Foi para que ovasão de será uma oportunidade... Cinco de certa por dia... Um... Para que se você vá... Para isso, cara foi, pelo dia de momento. Se eu... É claro que você... Acredito de ser um beaucoup... Asean, e-U, a partir de um ano, e irão. O que é um ano, você percebeu que o ano está chegando com o valor de um ano. No rádio, no rádio, no rádio, no rádio, no rádio. Mas também é um ano que você está se tornando, mas... E tudo isso aqui. Tudo isso é melhor. Tem um ano que isso é lindo. Mas o dia de um ano, o dia de um ano, Música Então, é o lado, lida para mais ter uma vez que oührd pronto para errar mais ambas as��vez A 1996 sm 09 analiz o tanto perdão pela poltetria o que será que às vezes vai para depois de ser propósito ou não ou não E o que é Cristo vai para poder nos deprimir Então vamos ter tempo de limpieza É o que damos a c serão de concentrado Essa情況 de transferência que todos os conceitos vão! O direito é como se aquele queira com queira-se E o que acontece com o que ele A partir da hora eu tenho que esperar Se tem uma das criações de condições É importante ter feito, atrapa-crediado Agora aqui devemos ter que fazer uma espécie de idade à fazia de doutorado. Mas você sabe que não se não está dizendo a um agosto. Eu acho que a gente pode ter cedo também. Uma gente pode pensar em prática de cidadãos, mas há qualquer tipo, cada dia e 12 anos, quando vocês podem ver você também. Tbro que tem que ter atenção no agosto da equipe. Eu acho que os nossos funcionam só um todo aqui, mas tem que ver o nome do nosso companismo. O que é o que é o que é o que é? Se nós devemos trazer para o mundo do que é o mundo cảo Se tem que ser uma questão de desenvolvimento de empresas Para poder criar um tratamento entre as pessoas E como se desenvolver um tratamento na sociedade Para o mundo, tudo é mais para o mundo porém há Orlando da cidade ter permitido um grande-un6o pensamento criado por um dos que nos falam para a casa o atribuir com tudo que não sabe como em casa e costa um cavaleza para connects no mundo comendo isso a pestação sem fico mas há um banho de com o cavaleza hoje noщее anterior e o 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 e o o o o o o o... Esse seio aqui, é o que está no meu trabalho. O que você acha que há mais um vídeo, o que é o que você vê? O que você acha que são? O que você vê? O que você vê? É que eu acho que há mais um ano que está mais uma coisa. Eu tenho uma coisa mais uma coisa. Eu acho que tem um novo tecnologia, mas vamos fazer isso. o o o o o o o aproveitando a parada 이렇게 colocar Weber e sebagai aqui questo um é e O e 樣 İ E o ele ... ... ... ... ... ... para que você tenha gostado e se tira, para que você tenha gostado de comer. Mas em um momento que você gostou da minha vida, pelo que você não gostou, mas se se sentirem, mas se eleva, se eleva, tem que fazer mais um bom eleva, para que a gente se sentirem assim, eleva, se eu posso ajudar a fazer isso aqui, mas se eleva tem isso aí, quando eleva gerou esse caminho. Então, você precisa ter como eleva que eles se sentirem assim, se você encontra a primeira vez, a segunda vez, você pode ter que você se sentirem assim. Se você encontra em ser um dos, se nós estamos vivendo com a qualidade de limão, Há o que é essa o que eles não são? graças a Deus Então, vamos lá, vamos lá. Ele tem que verificar o que todos são, porque o que a gente vai observar a todos, hoje a gente tem que Inferno. Em um grande... a respeito da uma organização. A gente deve ser desejante para criar rogulneres, como se elas precisarem. Algum lugar, ele deve ter Tennessee. A gente deve ter no mercado para ela. Vamos lá para o governo que se .. a gente tem umano no problema. E aí 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 vários outros meios que não tivemos no question and this current. Todo mundo está tãoüpundoso, absorbing ecológrafo a gente, sobre o movimento ecológico, já estava aqui mesmo, assim que o pedido de Raiz願, a ajuda de Raiz願, a ajuda de Raiz pericardia, o que o setor do Min. Mas nós não temos o problema, mas se tornamos? Há uma coisa que estamos fazendo hoje na parte de Saúde, quando estamos fazendo o poquete, vamos fazer emprego, e eu queria dizer que eu preciso fazer o detta, porque eu tenho estado no mundo emagreも Eu não posso nos ser um lugar com o nero, eu não estou assim, eu over 45 horas. Por assim que eu me disse que eu preciso de 40 horas, porque todas as outras coisas, eu não tenho que faça a vaninha, eu posso fazer isso real. Assim, eu preciso fazer o que eu preciso, para que eu preciso fazer o que eu preciso. Então eu preciso fazer alguma coisa. Por assim que nós passamos no lugar em torno a cada vez. Toda a cada um dos que me faz com que se eu fizer a organização, que se eu fizer um grupo no lugar para fazer graças, tem que fazer uma organização que se fizer uma reunião com queeed a organização e isso o que está fazendo. E aí o titei que falasse. Não, tem acho que é um negócio de ser legal. Bem, próxima... Não, portanto, tis que chegam para o primeiro lugar. Sedanos estão no seventeen, se não conseguem verificar onde? Se inscrever no canal. Se inscrever no canal no canal. Se inscrever no canal. Mas está com o canal, porque eu falo aqui no canal, sejam o modelo no canal para assistir. Se quiser. . . . . . Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir O que é isso? Em sabia que era começar? estou falando com o outro Eu estou dizendo Só que eu estou dizendo Se eu não quero falar sobre isso, é uma boa parte Muito bem, todos os que se preocupam Não se reposar alguma coisa Estão de tudo sozinho, que eu te atreço O futuro, é que eu faço ideia Não sei se você pedir, não sei não Porque os thais também precisam de ajuda Eu não sei que vocês tinham que fazer Porque o mundo tem que se estarem a gente E assim que tem que eu preciso Que nós temos para E aí E aí mas tem uma boa acho que é um foram avais que eles eram Então, aPM está E aí E aí E aí sim também o o o e em termos de quase 5 milhão. Obrigado. Obrigado por assistir. Então, a gente tem que, o que eu sou, eu sou, que eu não sei, eu sou, eu vou fazer isso para mim. Então, quando eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso para sempre. Então, eu sou, eu vou fazer isso para mim. Eu sou, eu sou, porque eu sou, para fazer isso para fazer isso para mim. Eu sou, Obrigado por assistir. So, please put your hand up for a couple of questions. Microphone to the front, please. Please state your name and where you're from. And people plan. I don't know. I'm curious to know what mechanisms are in place to ensure the long-term viability of the program, notwithstanding potential changes in cabinet, which are likely to happen. And secondly, I'd be interested to hear your thoughts on what you feel is a priority initial investment that you'd like to see happen. Mr. Stuart Winchester, I'm a leader from Allianz Yerman. But I'm here in Hong Kong. I'm curious to know that the program is a big program for the EEC. The program will be able to make this program as a long-term viability of the program. So, how can the program be able to make this program? para o processo de aprendizamento, e também a propriedade de um projeto que também se pudessem ser um importante e mais importante, que seja um projeto de futebol, como um projeto de futebol, que se pudessem ter um projeto de aprendizagem. Então, o que eu falo, o que é um projeto de aprendizagem de aprendizagem de aprendizagem para o nosso projeto, porque temos o projeto de aprendizagem para o nosso mundo, por isso, nós temos que se apresentar Então, por isso aí temos que ter agora. Obrigada por assistir. da Инdia, da Unigali, America, EU. Eles começaram começando a離as de dotar e centros que eles tentavam para isso em sucesso, o problema de ser que nós começamos a karena pra fazer isso, é que nós tínhamos um espaço no lugar, nos representantes em estudos novi Sadruches, nós tínhamos um espaço noifter de sindicatria, isto é o nosso Instituto de Estado do Estado, Ttos novosmães do mundo, Obrigado. 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 o que você quer ver no cundo dos anos, no cundo sul dos anos que você conhecerá ou que você constecerává dentro do cundo? MinosSO SAC da Geoyant Technology, o que você conhece? MinosSO SAC da GeoyantALL da Geoyant. Hoje, hoje, o que é um conjunto de meios para as pessoas. Minosso SAC da Teixeira universitária de viens deich. La Preocêutora perguntou uma outra coisa aqui, é que tem o início do Rio de Janeiro. E aí mas o que é o que eu estou dizendo é que eu estou dizendo é que eu tenho mais ou menos que eu, mas não sei, mas eu não estou dizendo é que eu tenho mais uma informação de nós. Então eu vou dizer que você tem mais uma coisa que é uma coisa que eu estou dizendo é que eu tenho um tipo de que eu tenho. E aí E aí E aí E aí E aí 15 Reis E aí E o tempo. para o tempo, a hora de chegar em pouco tempo, porque o tempo, 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 o tempo. Então, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo tudo. Não precisa ser um exemplo de novo. Por que o tempo, O que é o que é o que é o que é o que é? 17 minutos eúnich. Então há pouco, há pouco Geneva como aqui, há cerca de 300 horas. Mas antes de ir conquistar para o plato, depois de ir agora. E... 30,000. Segue-se a-ranking, aqui os seus-seis já estávamos tudo, mas não tem a cicada de ar rasgada de sotaque, depois de colegas, com o governo, com oesse ped ticket para cima, em série de colores, no final. Isto é um lugar que os negras milagros, ou seja, e naquim de vem, água, que é a assimilada. E aí Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que o que é que o que é que é? Todos os mesmos precisam dar uma mudança por toda a vida Por isso, nós precisamos dar uma mudança para você Quem tem que fazer para você, Quem tem que fazer para você, Por isso que você deve fazer o trabalho para você Então, a gente tem que fazer um trabalho para você Aarquilho, o trabalho para você, para você fazer um trabalho para você Públicos, eequilibrado para você, AeCd, Naquitiviti, Digital, Cidade eci, Inovation, Em relação a todos, Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado.